Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas Eu sou Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do Youtube Galera, já tô começando a entrar aqui na lenda Porque eu juntei o máximo de pessoas possíveis pro Caçador de Lendas A gente vai entrar agora na casa das bombas Era uma casa que, tipo, tinha bombas de água, tá ligado? Que mandava água pro bairro E, mano, aquilo ali tava abandonado há muito, muito tempo E hoje, mano, veio o Roma, Home Street Eu e ele foi sozinho naquela lenda, mano Só eu e ele, tá ligado? E vocês podem ver, mano, que a gente fez uma gambiarra aqui Pra gente colocar a luneta Porque naquele dia acabou quebrando Foi tanto desespero, mano, que a gente acabou quebrando Até eu comprar o suporte, coloquei uma fita isolante aqui mesmo Então não liguem Também quem veio, o Léo Que, no caso, não veio aquele dia, né, Léo? Verdade Você nunca entrou aí ou já entrou? Nunca entrou Nunca entrou? Beleza Eu também chamei, mano, o Thiago Reis Que tá voltando pro Caçador de Lendas Você tinha dado um tempo do Caçador, né, mano? Ele tinha dado um tempo Pra quem viu o vídeo dele voltando Mano, ele tá com tudo Esse aqui é o primeiro Caçador de Lendas dele É pesado Tem negócio lá dentro que você tá ligado Então o Thiago Reis tá voltando com tudo Tá voltando de pistola Não teve jeito com a falta Não teve Mas tá bom, vambora Ele tá de pistola E também veio o James, mano Então, mano, mano, ele tá em cinco, velho Em cinco pessoas James, obrigado por ter vindo É nóis Mano, vocês viram que eu consegui o máximo de pessoas possíveis O resto da equipe acabou que não conseguiu vir Não pôde vir Mano, ela foi correria hoje também Então é o seguinte Vai funcionar como? E agora eu vou ficar de sniper, né, mano? De longe Porque eu não quero mais entrar naquela casa Eu vou deixar com os moleques Eu vou ficar de sniper longe Protegendo eles Eu vou estar uns 200 metros dele Por aí, uns 100 metros Qualquer coisa que eu ver Alguma movimentação estranha Eu vou mandar um rádio pra eles comunicando Sai daí Tem movimentação estranha Sai de perto E também se acontecer alguma coisa com eles Eu volto pra trás E consigo salvar todo mundo, né? Eu chamo ajuda E os moleques vão entrar na casa E vão verificar tudo, mano A ordem é Se ver alguma coisa Cai pra cima, mano Cai todo mundo pra cima E já era Então, mano Hoje é a lenda da bomba d'água Boa sorte pra todo mundo Vou preparar a minha sniper Vou ficar de longe Porque nessa lenda Eu não vou entrar mais não, mano Vou deixar com os moleques E partiu A mais um caçador de lenda Ó, seguinte Já tá com o rádio aí? Quero ver Tudo aqui Beleza Tá na frequência do caçador? Frequência do caçador Beleza E o seu, Léo? Tá com o rádio? Tá com o rádio Tá funcionando certinho Testa aí agora 1, 2, 3, teste 1, 2, 3, teste Agora foi Tá Seguinte Você vai liderar hoje a equipe Sim Vai levar eles até o poço Mano, eu quero que vocês protegem bem todo mundo Beleza? Demorou? Vamos comer pelas bordas Eu vou ficar de sniper aqui de longe Qualquer coisa vocês me gritam Que eu vou estar de olho aqui de longe Demorou? Demorou É bem ali, não é? Tiago, passa pra frente do Léo aí Protege ele aí Isso, protege a sua direita É isso Renato Olha a minha esquerda aqui, por favor Tá, vou olhar Mano, daqui tá de boa Por enquanto Vamos, vamos Vai, Romo Você tá chegando perto da casa, mano Toma cuidado Toma cuidado Vai, Romo Pega atrás, Ti Você viu? Olha o louco Olha o barulho Ô, Romo Mas isso aqui que é a caixa d'água? Isso aqui O que você draca tem aí em cima? Mano, tem um buraco ali em cima Sério? Vamos subir? Segura aqui Quero ver Você vai subir? Tá, eu vou fazer a guarda aqui então Sobe que eu... Ô, Léo Você vai subir na caixa Pelo que eu tô vendo aqui da luneta? Eu vou subir O Romo vai subir comigo Tá, toma cuidado Tiago Cuida atrás da caixa d'água Senão algo pode subir por lá Beleza Pode deixar que eu marco a guarda aqui Eu não consigo ver nada aqui em cima Pode ir, pode ir Vai Ai, meu joelho Cuidado com a perna Vai, sobe, Romo É, acabei de subir Senti um pouquinho de joelho Mas eu consigo sim Tá, toma cuidado, mano Por favor, não vai se machucar Vou pegar aqui Nossa, avistei um buracão aqui, velho Nossa, mano Que bagulho sinistro Olha isso, mano Entra Tenta entrar aí, mano Eu tô com o joelho machucado Mas vou deixar que eu entro Eu consigo Tá, tô com você na mira Tô com você na mira Pode ir Segura aqui, Romo Ok Ô, Tiago Fica aí, cobre por aí Ilumina pra mim, Roma Toma cuidado, mano Escapou Escapou A madeira escapou Meu joelho Ô, Renata A madeira é calma Que escapou Pronto, não sei Meu joelho ficou ruim Mano, mano, mano Todo mundo, sai fora Sai fora, todo mundo Vai, 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 vai Renata Minha esquerda, minha esquerda Vum, 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 vum Vai, Jamie, Jamie Levanta, levanta Mano, 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 mano Todo mundo, sai fora Sai fora, todo mundo Tch, tch , tch, tch, tch Música 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 Todo mundo sai fora, sai fora todo mundo! Vai 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 vai! Renato minha esquerda, minha esquerda! O que aconteceu? Eu to aqui! Ô o que aconteceu? Ô Renato! Ô Roma! Thiago! Ô Thiago! Roma! Aconteceu, aconteceu, aconteceu! Aconteceu! Aconteceu, aconteceu mano! Calma minha arma, calma minha arma, calma minha arma! Ô volta aqui alguém pra me pegar velho! Eu to sozinho aqui, eu não consigo subir! Ô Léo, aconteceu aí mano! Aconteceu Léo, aconteceu! Mano, eu to aqui dentro do viado viado! Os caras foram embora viado, os caras foram embora! Eu vou aí! Mano, tem um bagulho de preto aí Léo, tem um bagulho de preto! Eu vou com a arma, eu vou com a arma aí mano! Caramba todo mundo, o que aconteceu? Calma Léo! Calma Léo, calma Léo! Eu não consigo mano! Cadê todo mundo? Ô Léo! Léo, Léo agora é sério! Não se mexe, não se mexe, sério mesmo mano! Não se mexe, não se mexe! O que aconteceu? Não se mexe, eu vou aí, eu vou aí! Os caras foram embora mano, os caras foram embora deixando nós sozinho! Tem alguém aí? Eu to armado! O que aconteceu? Mano, eu quero ir... Eu quero ir embora daqui mano, onde você tá? Cadê todo mundo? Meu Deus! Calma aí Léo, calma aí! Tem alguém aí? Tô armado! Tem alguém na mata vinha, tem alguém ali! Tem alguém ali! Eu vou atirar! Calma aí carai! Os caras deixaram ser aqui! Mano, cadê todo mundo? Calma aí mano, fica quieto, fica quieto, sério mesmo mano! Eu vi ele ali mano, eu vi! Fica aí! Calma aí! Mano, tá vendo aquele bagulho ali? Eu já caí aí também! Tá aquele ali ó, esse pauzão, esse ferrão aí! Isso! Isso, joga ele um pouquinho mais pra cima, ele vai escorregar de novo! Eu coloquei esse pau aqui, ele... Eu sei, eu sei, calma aí, calma aí! Calma aí, calma, senão você vai derrubar nós dois! Ai! Calma aí! Eu vou pular aí, eu vou pular aí! Segura a minha arma! Cuidado que ela tá com munição! Cuidado que ela tá com munição! Cuidado! Ilumina aqui pra mim! Ilumina, ilumina! Cuidado que ela tá igual eu mano, eu nem consigo subir por causa dos meus joelhos! Cuidado! Eu falei mano, é muito alto! Tem alguém lá fora, Léo! Tem alguém lá fora, é sério mano! Mano, eu vou pular! Cadê os moleques? Vai! Cadê os moleques? Sobe em mim, carai! Sobe em mim! Segura! Posso subir! Posso subir você? Posso subir, posso subir, posso subir! Posso subir, vai! Isso! Vai! Conseguiu! Coloca a arma aí, vai! Tem alguém aí mano, é sério! Tem alguém aí! Mira, mira! Ai meu Deus! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Não! Quer a mão? Eu vou escorregar, eu não vou conseguir sair mano! Eu te ajudo! Escorregou! Você viu mano, na hora que eu entrei, tipo, escorregou! Mano! Tem alguém! Vem! Cuidado, vai disparar! Não, tá dedo tudo fora! Não, tá dedo tudo fora! Não dá a cara! Onde você ouviu? Ali mano! Mano, eu fiquei lá sozinho! Olha ele ali! Mano, corre! Corre, corre! Cuidado, cuidado! Ai meu joelho! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma! Vai bem de boa! Calma aí! Tem alguém aí! Eu vou matar mano! Da a cara! Mostra aí! Mostra aí! Não tem! Sumiu! Vem! Dá umaución! Vem! Mano, meu joelho tá dando demais, mano Os caras me deixaram tudo Eu vi, eles deixaram também Tiago Reis, Tiago Reis Mano, vocês saíram correndo e deixaram todo mundo, mano Mano, mano, me perdoa, mano Cadê vocês, cadê vocês? Mano, mesmo, ó Escuta aqui, Tiago Mesmo em estado de pânico, não se faz isso, velho Mano, eu fiquei pra trás Mano, o Léo machucou muito feio, mano, muito feio mesmo Eu vou voltar, eu vou voltar Tiago Volta, volta Tá seguro, tá seguro, nós já saímos da casa Ali, ali, Léo Calma aí, calma aí, calma aí, eu tô armado, mano, eu tô armado Pode vir, vem, vem se você for homem Vem Renato, 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 eu já tô chegando Aí, ele tá chegando já Calma aí Ó, os caras deixaram a arma aqui Ó, os caras estavam Ele saiu com Renato Levado você pro médico, mano Torceu, quebrou? Mano, não quebrou, mas tá dando dinheiro Cadê a sua arma aqui? Desce um, desce um agora, Léo, monta aqui Desce um comigo, corre Abre o porta-mala Abre o porta-mala, pega o fall, pega o fall Vai, 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 entra, entra É a perna Calma, mano, calma É a perna Calma, é a perna Vai, porra Pro médico, pro médico Pro médico Tem alguém lá, Renato, tem alguém lá, mano Pode ir mais de bolsa, você vai capotar o carro, vai capotar o carro Eu vi, mano, eu vi, sério Ah, mano, do céu, velho Mano, eu vi que ele lá dentro aqui, o negócio era mal O dobrou o joelho do Léo, mano O dobrou o joelho do Léo Por que você saiu embora, caralho? Por que você saiu, viado? Não, mano, se ela entrou dentro do carro, eu vazei Vai de boa, tem um coach aqui, vai de boa, vai de boa Mano, por que você foi embora, mano? Ah, mano, apavoriu As meninas não falaram pra mim correr, mano Ô, mas eu falo que ia ficar, mano Dei arma pra você, eu fiquei sem lâmpa Mano, eu tinha que correr Por que você correu? Mano, se não for o Renato Entrar lá, mano, ajoelhar, eu subi nas costas dele pra sair Eu não conseguia sair de jeito nenhum, mano Ai, desculpa Calma aí Deixa eu ver Ô, se você continuar correndo assim, vai terminar de quebrar, mano Vai, desliga tudo as câmeras Vamos levar ele pro hospital, mano Cuidado que tá com munição, cuidado Beleza, beleza, vambora, vamos levar você rapidão Tira tudo, mano, pra não ir pro hospital, vai Nossa, dobrou o joelho do Léo, mano Falei pra não deixar nada pra trás, mano Falei que não devia voltar lá Ah... Falei que não deixaram ele pra trás Vamos lá.